Era uma vez Um gato maldez Beijo-me na boca Não sei o que fiz Mas sei que senti E agora ali Um gato manhoso A passar por mim Quem me dera uma vez Poder ter esse gato Enrolado aos meus pés Feito gato sapato Quem me dera uma vez Poder ter esse gato Enrolado aos meus pés Feito gato sapato Então talvez As duas por três Eu possa vencer É se tu ao que vês E beijar-te assim Agarrado a mim De pele eriçada Vou dar um fim Quem me dera uma vez Poder ter esse gato Enrolado aos meus pés Feito gato sapato Quem me dera uma vez Quem me dera uma vez Poder ter esse gato Enrolado aos meus pés Feito gato sapato Quem me dera uma vez Quem me dera uma vez Poder ter esse gato Enrolado aos meus pés Feito gato sapato Quem me dera uma vez Poder ter esse gato Enrolado aos meus pés Feito gato sapato Quem me dera uma vez Obrigada